Em certos lugares, o clã dos D já foi chamado por outro nome, arqui-inimigo de Deus. O clã D é um dos maiores mistérios de One Piece. A ligação que cada família carrega a esse símbolo é antigo e oculto, porém ao mesmo tempo o D tem diversos significados e conexões que se ligam do princípio ao fim. Amanhecer, sorrisos, demônios, morte. Quer saber tudo sobre o clã D? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é o Andro Fuzari, com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal sobre os D. Conexão com Lili Nefertari e todos esses clãs. Acabei tendo uma ideia muito interessante sobre o significado disso que eu falei em um outro vídeo anterior do SBS. E eu tentei expandir um pouquinho mais sobre os significados do clã D. E tem muita coisa interessante que eu acabei encontrando voltando lá atrás no arco de Arabarra. Assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, aí já sabe, né? Para o like pra dar uma força pra esse vídeo agora com vocês. Tudo sobre os grandes mistérios que cercam o clã D. Então vamos lá, meus amigos. Recentemente, como eu disse, eu acabei tendo essa ideia interessante sobre o sobrenome D. Sabemos que figurativamente esse D no nome de personagens chaves no mundo de One Piece significam várias coisas. Virado pra baixo, temos um D que se parece muito com o sorriso icônico do Luv. Mas não qualquer sorriso. É o sorriso que já vimos em todos os membros desse clã. Voltado pra cima, o D é uma reminiscência de um sol nascendo no horizonte. Também conhecido como o amanhecer. Ambos os conceitos fortemente ligados ao Deus Sol Nika, o guerreiro da libertação. E com isso eu tive a ideia de que o D é mais do que apenas uma palavra. É um conceito universal de liberdade, libertação, que pode ser entendido por todas as raças em todos os tempos. D não era uma palavra, mas um símbolo de liberdade que foi apagado no século perdido. Um fato que eu acho muito curioso é que a inicial D, ela foi apontada pela primeira vez lá no canto de perguntas e respostas do SBS. Onde o autor responde dúvidas de fãs. E ali ele foi questionado sobre o que significava o D no nome de Luffy. Oda apenas respondeu pra lê-lo como um D por enquanto e que ele revelaria a verdade por trás disso com o tempo. Esta foi a primeira vez que o D no nome de Luffy foi mencionado. Bem como a primeira dica de Oda para um mistério maior que ganhou mais contorno com a Doutora Cureja. Que foi a primeira dentro da série a mencionar a vontade dos D. Quando junto disso ela revelou o verdadeiro nome do falecido rei dos piratas. Gold Roger, não Gold. Ela disse a Dalton que Chopper tinha se juntado a um homem muito perigoso por conta dessa letra. Após isso uma pista sobre aqueles que carregam o D foi deixado por Jaguar de Sal que disse especificamente que, embora não soubesse o significado da inicial, ele sabia que todos em sua família carregavam em seus nomes. Isso implica que o D é transmitido entre gerações. Fato confirmado após conhecermos algumas famílias como os próprios Monkey D. Ou seja, parece que todos os personagens com o D podem de fato estar relacionados entre si. Se não por sangue, pelo menos por destino. Pois quando Corazon descobre que Lao é um D, ele se refere especificamente usando a palavra clã do D. Até aí nada novo. Nós chamamos assim também. Porém, o que eu acho que nunca discutimos a mais é o significado de clã. Clã significa um grupo de pessoas descendendo de um ancestral em comum. E isso é interessante, pois essas famílias podem não apenas ser membros da tripulação de Joy Boy. Eles podem ser ligados diretamente a alguma divindade primordial. Após visitar Lough Tale, Kozuki Odei mencionou que ele e os piratas do Roger haviam descoberto o significado do nome D. Depois disso, Roger observou que o governo mundial estava escondendo seu nome verdadeiro para Gold, tirando o D. Mas considerando tudo que ele e sua tripulação aprenderam em Lough Tale, ele entendia o motivo dessa conspiração. Quando a notícia da derrota de Kaido e Big Mom se espalhou pelo mundo, os cinco anciões mais uma vez ordenaram a remoção do D no nome de Monkey de Luffy em seu pôster de recompensa. Mas falharam aparentemente devido a uma falha de comunicação. Então temos esses diversos significados ligados ao D. Só que o capítulo 1084 veio para adicionar um pouco mais de camadas. Cobra solicitou uma audiência com Gorosei e Musama surgiu na sala do trono vazio. Ele então discute Nefertari Lili, a governante de Arabasta, durante a formação do governo mundial. Lili se recusou a viver em Mary Joyce e logo foi apagada da história. Nunca mais voltou para sua terra natal. Também aprendemos que a inicial D foi escrita por ela e transmitida por gerações. Na tradição hebraica, Lili ou Lilith foi a primeira mulher criada por Deus antes de Eva que desafiou Deus ao deixar o Jardim do Éden e se tornou conhecida como um demônio. Percebem a conexão? Lili, o demônio, deixou a Terra Santa, o Jardim do Éden de Mary Joyce e foi apagada dos anais da história pouco depois. E voltando ao que Corazon nos conta em Dressrosa, que o clã do D são inimigos naturais dos deuses, certamente deixar um lugar conhecido como Terra Santa poderia marcá-lo como sendo um inimigo de Deus. Algo muito semelhante a como os D são chamados. Em outra época temos Nico Robin, a única pessoa capaz de ler os poliglifes nos dias atuais, que acabou rotulada como a criança do diabo, depois de sobreviver ao Hara, a ilha que foi apagada da história depois de estudar a verdadeira história do mundo. Tudo aponta para o D ligado diretamente a Devil ou Demônio. Não à toa temos as frutas do diabo, que certamente estão ligadas também a esse clã misterioso e ao reino antigo. Então Nefertari Lili nunca voltou para sua casa em Arabasta. Isto levou alguns fãs a acreditar que Insama é de fato Lili, mas eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que Lili era um membro da tripulação de Joy Boy que foi enganada. Ou quem sabe seria um membro assim como Vivi é de Luffy. E por que eu acredito nisso? Porque Luffy está recrutando a antiga aliança de Joy Boy nos tempos atuais, mesmo sem saber. Vivi está viva, mas Insama matou Lili ou a sequestrou. E o fato de termos recebido uma ligação de volta para a família Vivi e Cobra, mesmo perguntando ao Gorossi o que significa a letra D nesse clã misterioso, me faz acreditar que é uma grande conexão aqui. E também me faz pensar em uma outra camada um pouco mais profunda nesse iceberg. Em como o D está ligado ao símbolo X que os piratas do chapéu de palha escolheram para marcar sua amizade eterna. Luffy e sua tripulação decidiram que um X seria o símbolo para significar a sua amizade eterna. Nami pergunta por que. A resposta parece simples. É porque eles são piratas. Mas por que um X seria um bom símbolo para piratas? O Sope nos conta que o X originalmente significava uma ameaça de morte. Percebem a conexão aqui? Piratas e o X são um e o mesmo por conta de Joy Boy. E eu acho que Joy Boy foi o primeiro pirata, o primeiro rei deles. Ele foi a primeira pessoa a tentar conquistar o mar, se livrar da opressão de reis e rainhas. E ele criou uma tripulação pirata. Binks Nosake nos confirma isso. Acho que o clã D são os descendentes da equipe original de Joy Boy. Das famílias originais que carregaram essa vontade. E isto provavelmente não é uma informação nova para a maioria dos fãs. Mas eu acredito que a tripulação de Joy Boy fez a mesma coisa que o Luffy junto da sua tripulação e Vivi fizeram em Arabasta. Para solidificar sua camaradagem. E Joy Boy usou um X como sua bandeira. Assim surgiu a Jolly Roger. Em Samar porém marcou os portadores desse símbolo como representantes da morte. Então Joy Boy para esconder e codificar essa camaradagem com sua tripulação. Decidiram utilizar a letra D em seus nomes. Que significa amanhecer, sorriso, morte. Entre tantas outras variáveis. Porém com aquela inversão de papéis criada pelo governo mundial. Indo além dessas entrelinhas. Vemos até em Samar marcar Lulúzia com um X. Logo seguido pela destruição total da ilha. Portanto podemos supor que em Samar pode ter sido o criador dessa ameaça. E todos os piratas hoje são herdeiros da marca do X. Assim como o Barba Negra disse. Os sonhos nunca morrem. E o que eu tiro disso é que você pode matar a pessoa. Mas nunca pode matar o sonho e a vontade. E é por isso que sempre que um membro do clã de morre. Eles geralmente estão sorrindo. Porque eles conhecem essa natureza da morte. Isso não é o fim para eles. Exatamente como Roger disse a Ray Lee quando ele deixou sua tripulação. Só morre quem é esquecido. E eu acho que as frutas do diabo são supostamente as vontades passadas de outros sonhos reencarnando nessas frutas. Inclusive de alguma forma o clã de ou os companheiros de tripulação de Joy Boy personificam suas vontades atualmente. E essa vontade reencarnou no núcleo dos seus futuros descendentes para sempre. Ou pelo menos até que seu propósito herdado seja cumprido de libertar-se do controle do governo mundial. Um dos maiores defensores de querer saber o significado do D é o Lau. E o que significam as tatuagens em seus dedos? Morte. Seria muito engraçado se a resposta que ele sempre procurava estivesse literalmente bem na frente dele. Luffy tem uma cicatriz em X em seu corpo que ganhou quando Ace abraçou a morte no que ele acreditava. Ele agora está literalmente marcado para a morte e representa o símbolo do clã D em todos os lugares. Isso também recai sobre a tatuagem de Luffy para o timeskip. 3D 2Y. Ele usa o X para arriscar o 3D para que a sua tripulação saiba o que ele quer dizer sem ter que dizer nada. Assim como aposto que Lily fez com a carta dos D. Está bem na nossa frente. O X cruza o D. As duas letras que continuam voltando para sempre. Também nas famosas palavras de Kaidu, a morte é o que completa uma pessoa. Luffy teve que morrer para despertar sua fruta do diabo. Isso é literalmente a vontade dos D e de Joy Boy. A morte trouxe Joy Boy de volta. Que melhor maneira para o significado do clã D em fazer um círculo completo no mundo e parar em um X, em uma montanha. Que é indiscutivelmente a coisa mais famosa associada aos piratas. X, barco local. X é a nossa resposta. A resposta X significa a morte. A letra D, a letra que está codificada na tripulação de Joy Boy e os seus descendentes. E pense nos inimigos de One Piece, o oposto dos membros do clã ligado à morte, ao amanhecer e ao sorriso. Peguei os dragões celestiais e do Flamingo que queriam o Opio Opio no Mi para a cirurgia da imortalidade. E para que ele possa viver para sempre, em Samar pode já ter feito a cirurgia e eles tem medo da morte. Eles não a abraçam. Eles são todos, em todos os sentidos, o completo oposto do que o clã D representa. A morte é só o começo. E aqueles que encaram com um sorriso no rosto são os verdadeiros herdeiros do mundo. Pois sabemos que, no fim, o X também marca o tesouro. Muito legal isso, né, galera? Eu começo realmente a acreditar que o D não seja um significado total, mas um símbolo que foi utilizado para representar a liberdade das pessoas. Talvez inicialmente o X, como o Luffy veio escolher ali convivir. E, posteriormente, o Joy Boy escolheu o D, que representa o sorriso e o amanhecer. Seria muito interessante ter essa transição acontecendo. O que você acha? Qual o significado dele? É apenas um símbolo universal de libertação para o mundo ou tem algum significado? É Devil, Dusk, Dawn, Jinger? Qual a sua opinião? Deixe suas teorias aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui. 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 Fui.